Os tanques rede tem que ser instalados de forma perpendicular à corrente da água e ainda é muito comum eu chegar num produtor, chegar num cliente e chegar e olhar e ver que os tanques estão paralelos à corrente da água. Então é assim que funciona. Como eu expliquei num produtor que eu visitei há pouco tempo, a base da produção de peixe em tanque rede é você aproveitar a água da melhor forma possível. Aquele recurso está disponível ali para você. Então você tem que aproveitar aquele recurso da melhor forma possível. Como que você aproveita aquele recurso da melhor forma possível? Instalando os tanques rede perpendiculares à corrente da água. Então imagina, se eu estou num local onde a corrente da água está passando assim, a minha fileira de tanque não pode ser assim. Ela tem que ser assim, porque todo o fluxo da água vai passando os tanques rede de forma perpendicular. Por quê? Ali naquela área do tanque rede, naquele quadradinho, naquele retângulo, naquele círculo, eu tenho uma alta concentração de peixes. Então eles vão consumir muito oxigênio daquela água e vão colocar dejetos ali. E a renovação dentro do tanque rede acontece muito rápido. Só que imagina o quê? Se eu tenho a água passando assim e eu tenho o meu primeiro tanque aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui na mesma fileira, a água passa aqui. Essa água, a hora que ela passou aqui dentro do tanque rede, eu já gastei o oxigênio dela e já colocou dejetos ali, incorporou matéria orgânica na água. Se ela não tem um espaço muito grande para isso decantar e ela renovar o oxigênio, a hora que ela entrar no segundo tanque rede aqui, essa água, imagina se aqui ela estava 100%, aqui ela já passou para 80% a qualidade dela. Se eu tiver um terceiro tanque aqui na frente, 60%. Se eu tiver um quarto tanque aqui na frente, 40%. E assim sucessivamente. Então as fileiras de tanque rede, elas têm que ficar paralelas à corrente da água. Paulo, mas está estranho isso aí? Como assim? Como que eu vou saber fazer isso aí tudo? E aí você vai ter que entender como é que é a corrente de água lá no seu local, na sua região. E o técnico, o seu responsável técnico, ele vai te passar isso aí. Como que vai ficar dispostos os tanques rede na sua área que você tem disponível, ok?